Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, hoje foram vazados aí os desafios da semana 9 do passe de batalha. Se você já pegou o Omega, já chegou na categoria 100, os desafios também são muito importantes para você conseguir experiência e assim um par seu nível no jogo, certo? E, bom, eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados aí na quinta-feira, dia 28, certo? O primeiro desafio é para você causar dano com itens explosivos a oponentes, 500 de dano. Pode ser bazuca, lança granada, granada, granada grudante, C4, esses itens explosivos aí. O segundo desafio é para você procurar baús no Lama Sal Nebuloso, 7 baús lá no Lama Sal. O terceiro é para você usar um carrinho de compras, apenas um. Eu acho que terá alguma alteração nesse desafio aqui porque constantemente o carrinho de compras está sendo removido no jogo por conta de bugs. Então eu não sei se realmente esse desafio será lançado, ok? Pode ter algumas mudanças aí nessa listinha. E o quarto desafio é para você visitar diferentes lojas de taco na mesma partida, 3 lojinhas. Agora vindo aqui para os desafios que você ganha 10 estrelinhas de categoria, o primeiro deles é para você vasculhar entre títulos de filmes, né? Aquela recompensa que você ganha uma categoria. O segundo é para você eliminar oponentes com espingardas, 4 oponentes. E o último desafio da semana 9 é para você eliminar oponentes nas terras anárquicas, ok? 3 oponentes. Então é isso, manos. Quando eles forem realmente lançados aí na quinta-feira, dia 28, porque pode ocorrer alguma alteração aí nessa lista, eu estarei fazendo um vídeo, né, de como resolver esses desafios, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!